Live, né? Então vai ser divertido, vai ser complicado, mas não é impossível que o Betão play, ok? Conto com vocês aí, pessoal. Super live! Deixa eu ver aqui a situação, né, pessoal? Isso aí. Deixa o like, pessoal. Deixa o like. Hoje é só 50k de likes, somente. É... Meta do... Mão fazendo coração. É 50 mãos fazendo coração, ok? Meta do PX. Link no perfil. Mande seu PX aí, pessoal. Pode bater a meta aí, ok? Três metas aí, ok, pessoal? Um minutinho só, cara. Vamos lá. Boa noite. Mayboy Francis. Salve, mano. Jarek. Jarek. Music. Tudo bem, meu amigo? Tudo aqui o chato do YouTube, né? Ah, cara. Deixa eu ver. Agora sim. Vamos embora, né, pessoal? Vamos lá? A gente vai colocar... Logo em difícil e começar as missões, né? Boa noite, James Gamer. Tudo bem? James. Bem-vindo, pessoal. Let's go. Deixa o like, deixa o like, deixa o like. Let's go like. Drive-V1. Difícil. Deixa o like, né? Médio. Ah, jiu. Ok? Acho que aqui no México é somente uma coisa, né? Boa noite. Boa noite, pessoal. Bora, sim, mora. Vamos lá. Let's go. Deixa o like. Ei, Alberto MG. Boa noite, meu amigo. Alberto MG. Tudo bem, meu amigo? Bem-vindos aí, pessoal. Vamos que vamos. Especial do Drive-V1. Hard. Ok? Vai ser difícil. Eu acho que nessa live não dá pra sair, não, cara. Eu acho que vai ser em duas lives. Ou três, né? Vamos lá. Já foi, já, né? Tirar a carteira de motorista, pessoal, aqui. Jú-Gi-Oh não vai ter Jú-Gi-Oh. Só domingo agora. Jú-Gi-Oh não vai ter Jú-Gi-Oh. Só domingo agora. Ok, ok, ok. Eita! Um já foi. O beneficiário Neto Bravo falou Bora zerar esse driver fácil em Roberto Leopoldo. Duvida, cara. Driver fácil, a última missão. Hum, difícil. Duvida. Nunca zerei isso. Eu nunca zerei de uma do Hard não. Primeira vez. Vamos ver, né? Se a gente consegue. Sim, bora. Não vai ser fácil, não. Elisiário Neto Bravo falou e pensar que nunca passei essa primeira missão. Ah, cara. Na época também não passava, não. Mas eu ouvi o pessoal fazendo e aprendi. Não foi tutorial, não, de internet, não. Eu ouvi o pessoal fazendo e aprendi, cara. Mas tinha... Mas tinha as revistas, né? Pra ensinar a gente. Boa noite, Bárbara. Boa noite, MW Staker. Parece que tá... Estamos com um probleminha hoje, pessoal. Tá dando uma travadinha, de vez em quando, tá? É isso aí. Boa noite, Renan. Tudo bem, amigo? Renan? Boa noite, Jonas. Boa noite, Jonas. Bárbara, Karine Bravo falou, Betão, tenta sair do driver, mas o driver não sai da sua vida, KL KKKK. Ha, 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 ha. Calma, calma, Bárbara. Bora, meu filho. Obrigado, Renan. Obrigado, Renan. Dois bravos. Lembrando que a meta é mão fazendo coração. Elisiano Neto Bravo falou, só vamos fazer um trago. Esqueça os postes, nesse aí você não arranca eles, Rafa. Ah, esse daqui não, né? Renan Campos Bravo falou, é nozes. Olha o Renan. Aqui, cara, o grande inimigo aqui, cara, que eu acho é os carros, cara. Não é nem os postes, é os carros. Bárbara, Karine Bravo falou, arroba, Neto, KKKK, ele não bateu. Renan Campos Bravo falou, essa renderização no mapa tá meio estranho, não? Elisiano Neto Bravo falou, se dizem nada, o carro corre mais, já sabe, né? Olha isso aqui, cara, olha isso aqui. Não, não, tá certa. Renan Campos Bravo falou, vizinho, o carro sai da frente pra cá. Caramba, olha isso aí, velho, já? Já? O Renan Campos Bravo falou, a bola, Bárbara, Karine, a Rafa, na Manda. Como escondarem, quantos ele bate, já foi um Rafa. Calma, 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 pessoal, calma. Renan Campos Bravo falou, é tão doleiro de poste e águas. Foi de propósito, foi de propósito. Calma, 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 calabresos. Pã, pã, pã. Foi de propósito. Elisiano Neto Bravo falou, já gostei, tá mais difícil, aguardam vídeos para dar boas risadas. Renan Campos Bravo falou, foi só pra testar a dinâmica do mapa. Isso aí. Bem, bem, bem fiel. Renan Campos Bravo falou, ele tá um passo sempre à frente da gente. Vamos embora, né, pessoal? Let's go, deixa o like, pessoal, deixa o like, deixa o like. A gente não chegou de nem mil likes, cara. Cadê os likes aí, pessoal? Cadê os likes? Let's go like. É 50k de like hoje. Vixe, quanto tempo, não vejo, cara. Eu vi todo tempo Yu-Gi-Oh. Ei, Marcos. Cara, esse é um clássico, né, cara? Agora sim, agora vai. Falou, arroba, barbara, carina. É nosso entretenimento. Gosto dessa música. Welcome. Obrigado, Marcos. Seja bem-vindo, Marcos. Vamos embora, né? Aqui não tem limite. O que o Eduardo Neto Bravo falou, arroba, Renan Campos, isso aí, senta o dedo, garrão, pra ele ficar alegre. E aí Carlos Por isso eu vim ali atrás Acabando com tudo Para ele Caramba Esse carro é diferente Bem-vindo Levi O carro está liso ainda Liso, liso, liso Bonita Quase cara Quase que a polícia me matava aqui Sacanagem Deixa eu ver aqui o mapa né pessoal Se eu estou indo para o lado certo É aqui mesmo Renan Tampos deixou 500 likes bravo Elisiar Neto Bravo falou em todas as missões do mundo Ele propeditava umas 5 vezes só Bárbara Karim Bravo falou no Ferdetão que bateu no poste Foi o poste que bateu nele Cacacá Realmente O poste anda aqui O poste tem vida cara Tem vida Entendeu Não tem como evitar ele Não tem como evitar Ah cara Não vem polícia não Por favor Finalzinho Vim polícia Sacanagem Apesar que vem Apesar que eu sei que vem Primeiro GG Segundo GG Terceiro GG Eita Tá fácil Betão Tá no rádio Tá pessoal Cara Quando eu chegar na fase do São Francisco Não tem jogo hoje não Matheus Não tem Saudade da minha adolescência Da Drive 1 Crônica RG É isso ai cara Jogaço né Cráfico pai Do GTA A gameplay É A gameplay do GTA Foi tirada daqui Não tem como né Negar Ó o que cê tá Welcome Tem que admitir Você tem que admitir Que o pai Tem nome Chama Driver Ei Roberto Júnior Obrigado Seja bem vindo Bé Bé Eita Ó o bem Bé Obrigado Bals 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 Vai te embora polícia Vai te embora polícia Isso Vai te embora polícia Bora vai Ei Java Tá difícil mesmo A polícia tá vendo De qualquer jeito Cara Olha isso Não para de ver polícia Os carros aqui São assassinos Acredita Os carros aqui São assassinos Deixa eu ver aqui né Diário Neto Brabo Falou Betão O combo acelerado Bolinha e buzinar É o sucesso O cabo copo mais É Eu sei É o combo da derrota Nossa Ai Bals Obrigado Duas bombas Mas não bate no poste Bato no carro Mas não bate no poste Bato no carro Duvida Será que vai dar, cara? Bárbara, carinho e bravo, falou é Betão E preferindo mais ver você passando raiva no driver pequenininho e cacacá E aí, bossa Obrigadíssimo aí pelas doações aí, meu amigo Doce segundo, não dá tempo não, cara Não vai dar tempo Vai, 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 vai Hello, bus Thank you, thank you, Samar Thank you, thank you, my brother Yeah Vamos lá, pessoal, deixa o like, pessoal, deixa o like em 7k, quase 10k É só 50k hoje, pessoal, é só 50k só, tá? Carlos Carvalho deixou muitos likes bravos Falou fácil demais, tem nem que se livrar da polícia É, deixa eu chegar às missões difíceis Deixa eu chegar às missões difíceis Aqui só tem uma só missão difícil Desse, 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 desse mapa, né A polícia aqui não é fácil de bater não, hein, poste, vou usar o poste pra ela Ah, ah, bateu, ela bateu nos poste Eh, ah, ia, ia, ia Meu Deus do céu, tem mais um aqui já Sabe se eu tenho continuação Calma, calma, calma Não Meu Deus do céu, cara Vai na frente Olha isso Desgarrar assassino, cara Olha isso aí Depois que chega ainda tem isso ainda Elisiário Neto Brabo falou Arroba Bárbara Karine exatamente Aí no hard Passa a missão com polícia ainda Hipocrisia Mas não é todas as missões não, cara Não é todas as missões não É algumas Não é todas Essa é a continuação Bárbara Karine Bravo falou Bárbara Karine Bravo falou Bárbara Karine quase destruiu O PC agora KKK Ah, essa missão é chata, cara Essa missão é chata Eu lembro dela E ela vai por aqui, ó Olha aí, olha aí Sai, olha isso aí, cara Olha isso, cara Bárbara Karine Bravo falou Vai ter que voltar ainda cara, eu lembro que tem que voltar ainda cara, e agora, eu vou voltar cara, desse jeito Não é possível cara, eu vou, eu vou, eu não vou aceitar Eu não aceito isso não cara, eu não aceito isso não cara, olha isso cara, que mentira velho Eu não aceito isso não cara Não cara, parece que o carro acelera cara, quando a gente vai lá, fazer a curva cara, ou aumentar né, ele acelera cara, sacanagem cara Um jogo ladrão demais cara E aí E aí E aí E aí E aí Apelando o Betão, deve fazer isso no Fifa quando perde né hahaha Meu Deus do céu Porque tem outra missão Fala essa daqui, tem uma missão Tem que voltar Está quase lá, está quase lá Essa missão aqui que eu achato Essa missão aqui é a única Meu Deus do céu, cara Ô monitor, ajuda aí também, monitor Não estou vendo nada, cara Elisiário Neto Bravo Falou, arroba Christian Theodoro Oxê, oxê Oxê, oxê A polícia virou sozinha ali Elisiário Neto Bravo Falou, Bárbara, ele já está nervoso? Bárbara Carinho Bravo Falou, B3, deveria estar aqui Boa, boa, boa Elisiário Neto Bravo Falou, arroba Neto, amo o rei De driver Trenou muita gente no Uber Calma, calma, vai dar bom Vai dar bom Obrigado, Paulo Obrigado pela Rosa, Paulo Pessoal que é novo aí Se inscreve aí no canal aí, pessoal Se inscreve aí Driver no modo hard Está jogando um Driver 1 no modo hard Acho que agora vai dar certo Eu, Beatriz Ribeirov, brabo Falou, chora, Betão A musiquinha, cara Tem eletrônica, né? Eeeeeeeee Bus Bus Brabo Falou rei E Betriz, tudo bem Betriz? Barbar a Karine Brabo Falou olha ela é Eeeeeee E o Beatriz Ribeiro Brabo Falou a boa barba Barbar a Karine Calma, calma pessoal Calma Ei 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 Obrigado Bus 4k de likes Caramba Renan Tá demais hein Renan Obrigado Daqui a pouco recupera Daqui a pouco recupera Lembrando pessoal Estamos com 3 meta O like Px Link no perfil E E E Ele né Mão fazendo coração Cristiano Deonoro Bravo Falou Arroba Renan Quando sua mulher agradece Bárbara Karine Bravo Falou Arroba Beatriz Você perdeu um xilique Kakaká Renan Campos Bravo Falou agora Para a turma Para secar o Betão É mas vai dar errado Para vocês Vai dar errado Vai dar errado Vai dar errado Vai dar errado Para vocês hoje Maria Maria que polícia violenta é essa aí Caramba Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Boa Boa bateu Boa bateu Boa bateu Boa bateu Mariana Aqui é pouco hein Elisiário Neto Bravo Falou Betão Eu sei essa pegadinha já Eu já sei essa pegadinha já Neto E aí Matheus E aí Matheus Drive Drive 1 É calma pessoal Calma Mas dá bom Bárbara Karine Bravo Falou Arroba Neto Fala Ai pra eles Xilique Kakaká Caraca Caraca A pressa vinha atrás ali já Elisiário Neto Bravo Falou Arroba Bárbara Karine Guadão Quase joga o controle No monitor E quase derruba A porta De raiva Ha 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 Eita Isso tudo não Olha isso Olha isso Aí Alex Os carros da polícia Correm mais do que nós É cara Principalmente o último estágio Né Bárbara Karine Bravo Falou Arroba Neto A culpa é do jogo Kakaká Salve aqui The Fortaleza Esse era E Jean Tudo bem A culpa é sempre do jogo Né Ela tem os seus bugs O jogo Né Todo jogo tem os seus bugs E a gente tem que explorar Tem que explorar Esses bugs Pra gente Né Não pra eles Né Elisiário Neto Bravo Falou Arroba Bárbara Karine A culpa Tá entre o monitor E a cadeira Carra da polícia Renan Santos Bravo Falou Você explora o bag Que não tem kkkk Ha 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 Cristian Teodoro Bravo Falou Que é bonita Do que tal E driver Não sabe pra onde ele foi Cara Sacanagem Safado Cara Safado Ele Fui pra outro lugar Ué Quê É É Pode 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 Por aí Ha ha Tinha Eu sei Boa 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 Ali Ele veio o tweet Ele veio o rage Ha ha Oxe Ei Buracó Buracó Blue Ei Bus Brabo Falou Rei Rei Ei Ei Não 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 Obrigado Bus Continuação Tem mais uma Pessoal Elisiário Neto Brabo Falou Arroba RSC Notebook Sim Sim Inicio Amigo Parcelas Envolve Repit E Rezo São São Quantas Fases No total São Quatro Quatro Fases Deixa eu ver Aqui Pra onde vai Caraca Melhor ter Pegado Por ali Tem interesse Não É aqui Tem interesse Não Neto Parou Dá uma paradinha Mas voltou Obrigado Alan Eita Vai sair Será que tem Ah Entendi Caraca Nada Acerta Sai da Polícia Quando vai jogar o Drive 2 Tá fácil Por enquanto Fazer Miami É fácil Pessoal Deixa o like Let's go Like Let's go Like Let's go Like 50k De like Só Tem em português Pessoal Esse jogo Aqui Eu esqueci De colocar Ele Cara Os gráficos Desse Daqui Parece Melhor Que o Dois Sim Mas os dois Sem a jogabilidade Melhor Eu tava No barzinho Tomando Cervejinha Com a galera Da vilinha Eita Essa Beatriz É Paybreak Eu já vi Estra Beatriz Estra Beatriz Estra Beatriz Ficou na cabeça, cacau! É só usar o vídeo e usar alt-n-n-line! Tem que vazar cara, por que você falou no começo cara? O objetivo é destruir a lanchonete do povo Acho que vai dar bom Isso aqui não bate tão fácil não cara, não é que nem o drive 2 não cara, que é fácil bater Aqui é pior cara Pernando tantos bravos, parou arroba neto, pois ele assim fica dificil kkk Já jogou o Drive 3? Sim, já joguei. Que poste que eu bati ali, eu bati ali no poste, na parede do carro, no poste não, haha, se vocês querem enganar eu, não vai enganar, o poste a gente bate assim ó, jogazinho, de leve ó. Próximo. 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 O policiário Neto Bravo falou que a lista abatida deixe de reclamar. Ei, Wagner, cara, é... Nos emuladores, tem isso nos emuladores. Maria! Taraba, calma! Calma, calma, vai dar tempo. Dez segundos, dez segundos e contando. Dez segundos. É agora! É agora! Não é possível um negócio desse, cara. Não é possível um negócio desse, cara. Olha isso aí, velho. Tá tempo ainda, velho. Elisiário Neto Bravo falou e bateu no poste da calça lá. Como é que pode? Welcome! Hahaha! Eu não vi esse poste aí, cara? É alta velocidade! Como é que eu vou ver, cara? Mentira, velho! Não é possível um negócio desse, cara. Não acredito. Fui tapeado. Renan Campos Bravo falou e só foi eu sair por dois minutos que deu ruim. Foi, cara. Um finalzinho. Renan Campos Bravo falou e perdi essa pérola. Bárbara Karine Bravo falou e só não tem o som da flautinha tocando a música do titanique de fundo e tacacá. Ha! Elisiário Neto Bravo falou que você nunca viu os postes. O poste tem uma coisa em frente. É, a culpa é do poste, né, Elimininho? O que? O que? A grave é fácil agora, hein? Renan Campos Bravo falou que você nunca viu os postes. O poste tem uma coisa em frente. O que? Ha! A grave é fácil agora, hein? Enzo. Renan Campos Bravo falou a rouba neto. Do jeito que ele fala parece que o poste aparece de nada. Em alta velocidade sim. Renan Campos Bravo falou essas molas dele são da NASA kkk. Ha! Polícia violenta! O beneficiário Neto Bravo falou a rouba bárbara Karine. Ele é cedo, não viu um poste preto na frente dele, o bicho dá pra ver de longe Ha ha, tem alta velocidade duvida Elisiário Neto Bravo falou arroba Beatriz Ribeiro Elisiário Neto Bravo falou arroba Renan Campos Nenão Agora vai tá certo agora, não é possível que não dê certo Passou o sinal vermelho, tem que passar cara Ha 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 Que filho da mãe, olha isso Olha isso aí que Esse carro assassino cara Vocês viram lá pessoal, o que os carros fizeram pra mim cara, me fecharam cara Ô Arnaldo, que isso Arnaldo O Neto Bravo falou me ajude, Betão, quer passar por dentro dos carros e catar Ei mano, é o driver? Sim, driver é um Driver é um no racho Falta só um só agora cara, vamos passar agora Vai dar certo Vai dar certo Provação é da errada agora, duvida, duvida perder agora, duvida Duvida, pode vir poste, pode vir tudo agora, polícia Elisiário Neto Bravo falou arroba Zé Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Quase secou Errei Próxima missão Elisiário Neto Brabo Falou me agradeça depois Por avisar dos postes Primeira vez a gente erra Segundo não Não é possível que a gente caia na mesma Pegadinha três vezes ou duas Será que era a missão lá Será que teria Play Store? Não Tem emulador Existe emulador Você baixa no Google Quando o Google baixar Drive Você consegue Obrigado Jouso A noite Nunca o que? Renan Campos Brabo Falou agora Que vai colocar a culpa Que não está enxergando no poste Agora está muito escuro Está muito escuro Não dá para ver nada Renan Campos Brabo Falou foi só falar Cacacá Ei José Cleide Eita saudade de jogar este jogo Ei Bruno Elisiário Neto Brabo Falou bater uma polícia Resuma a história Do driver online Cara nem sei mais direito Não lembro mais a história Se torna A história normalmente É um policial Enfrutar Ele é um bandido Mas só que ele trabalha Para a polícia também É Só que eu não lembro 100% Da história Só que eu não lembro 100% da história Renan Campos Brabo Falou Arroba Rafael Ruiz Quatro no primeiro E aí Ele é um bandido Olha só Se torna A história E aí Elisiari Neto Bravo falou em algum momento conta que o personagem foi demitido da empresa de energia e odeia postes. Eu vou ter que voltar agora. Renan Campos Grava falou arroba Neto, hahaha, esse foi ótimo. Tá indo pra onde, Betão? Tá indo pra onde? Pra NASA ai? Tá indo pra NASA ai? A NASA não é por ai não cara, tem que pegar o foguete. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora pessoal eu posso ir devagarzinho agora, um minuto infinito. Deixa eu ver pessoal ai, respondendo ai, top ai. E aí Consegue fazer um passo a passo de como configurar o PC e ter esses gráficos. É pelo Duke State, Rodrigo. O uso do Duke State é automático já né. Você coloca lá em 4K né, tá em 4K aqui. Entendeu? E aí 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 Renan Campos Bravo falou o estagiário que criou essa missão. Boa noite, boa noite, Guilherme. Bem-vindos aí, pessoal. Cadê? Eeeeeee! Elisario Neto Bravo falou que é fácil. Eeeeeee! Bus! Eeeeeee! Eeeeeee! Eeeeeee, Manoel, boa noite. Eu vou salvar também, cara. Senão vai dar rindo também. Ainda... acho que falta uma missão só agora, pessoal. Vamos ver. Eee, a última. Né? É a do trem. Adoro! Eu adoro! Eu adoro picha chovendo. Eu amo picha chovendo nesse driver. Eu amo. É, a intenção é essa, chegar lá, né, Douglas? Mas acho que nessa live, nessa live, a gente não vai chegar, não. Você já não sabe fazer tudo. Chovemo então piora a RR. Mas esse driver é pior do que o um, é pior do que o dois, cara. É na chuva. Eu acho. É mais liso isso daqui. Renan Campos Bravo falou nossa mãe no céu. Essa missão era um castigo. E aí E aí E aí E aí Deu certo, deu certo. Última missão em Miami, concluída com sucesso. Elisiário Neto Bravo falou no poste, avisei. Última missão concluída, pessoal. Vamos para mais... A última missão, pessoal, a gente vai agora para São Francisco. São Francisco. São Francisco. Ah, é fácil. Tem duas missões aí que é insano, cara. Acho que era do outro lado, né? Mas tudo bem. Meu Deus do céu, cara. Os carros aqui são assassinos, cara. Bem-vindo! Sai daí, cara! Sai daí, cara! Até agora a polícia não veio, né? Já bem, né? Como é minuto infinito, a gente vai devagarzinho, sem problemas nenhum. Apesar que é uma missão só aqui, né? É só uma missão. Obrigado, Lucas. Tamo junto, cara. Vamos embora. Quém! Quém! Obrigado, Lucas. Calma, Calabres, calma. Lembre-se, lembre-se, né? Algumas missões eu sei como é que é. Boa noite, Lucas. Obrigadíssimo aí pela presença mais uma vez aí, tá, pessoal? Boa noite, pessoal. Meu Deus do céu. Eu não sei bem o que eu passei ali, mas tudo bem. Não bati em posto, né? Importante é isso. Não bati em posto, cara. Eu não sei nem o que eu passei ali, né? Nós temos uma pedra, cara! Bem-vindo! Obrigado Rai, filho! O que o Beatriz Ribeirov falou essa hora assistindo o Betão é terapia cacá. Eu não sei como, mas eles sabem! Sai do personagem, não sai! Eita, Beatriz, agora vai sair pra algum lugar, hein? Tô sentindo, hein? Bem-vindo! Obrigado, Marco! Renan Campos Bravo falou, arroba Beatriz Ribeiro, nossa terapia de todo santo dia. Renan Campos Bravo falou, arroba Beatriz Ribeiro, ela vai pro rolê de sábado. Eu Beatriz Ribeirov Bravo falou, arroba Renan Campos cacacá. Eu Beatriz Ribeirov Bravo falou, arroba Renan Campos, já deitei meu patrão cacacá. Balada, a balada do coelhinho da páscoa, né Beatriz? Tem bla... Essa missão aqui parece uma das piores. Não, 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 não Renan Campos bravo falou hoje não teve nada, mas amanhã o dia promete. Olha! E o Beatriz Ribeirodo bravo falou eu não sou de sair muito mais. Caseira, a Beatriz é caseira. E o Beatriz Ribeirodo bravo falou geralmente saio para comer. Isso mesmo. Mas que filho da mãe velho, olha isso cara! Caramba velho! Ei manão! Eu Beatriz Ribeirodo bravo falou segunda tem uma formatura de facul pra ele em plena segunda manual. Renan Campos bravo falou arroba Beatriz Ribeiro tá fazendo a melhor decisão da vida kkk. Bateu? Bateu. E o Beatriz Ribeirodo bravo falou arroba Renan Campos monge dos perigos lupicos. Boa! 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 Uou! Boa! 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 Uou! Boa! 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 Falou a Chupaya no dia de sábado. Elisiário Neto Bravo falou o que? 3,5k de petinhos. Cadê de agora? Só um minutinho só, tá pessoal? Só um minutinho, tá? O Carlos Iberosa Bravo falou o meu amigo assistindo a concurrença. Enantentos Bravo falou a roupa e manuel, que por mim nem me falhou, que por mim é ele. Acho que não vai dar não, cara. Não acho que não vai dar não, pessoal. Elisiário Neto Bravo falou o bateu no poste. Não bateu não. Nem um pouco. Não dá mais não, pessoal. Tem que chegar com o life aí bem bom aí, cara, pra esse lugar. Tem outra continuação fora essa aí. Tem outra missão. Eita, olha o pato. Obrigado, Yuri. 22 patos. O Yuri mandou. Enantentos Bravo falou o Betel vai lançar um livro, sabia? O nome vai ser o menino que roubava a poste. Esse livro vai fazer sucesso ou não vai? Enantentos Bravo falou o que disse. Eita, olha o que disse. Eita, olha o que disse. Foi, Betel. Eita, olha o que disse. Yuri! Olha o Yuri aí, cara. Yuri, brigadíssimo. Não coisou, né, cara? Obrigado, Yuri. Tamo junto, Yuri. Valeu, meu irmão. Controle do Super Nintendo. Yuri! Yuri Rayoni Bravo falou. Tamo junto demais. Obrigado, Yuri. Tamo junto, cara. Estamos jogando um drive aí. Difícil, né? Eita, olha o que disse. Eita, falou que vou assistir a manhã. Precisando que você dê a polícia. Qual seria? A menina não tem live não, Betel. A menina descanso, Betel. Domingo volto com o Yugi. Você vai sair amanhã, Betel. Betel. Eu também não. Vou ficar em casa. Nada, nada, nada. Nem em casa, em casa, em casa. E o Beatriz que veio óbvio Bravo falou a vô da Neto na casa das putas. Olha que filho da mãe, cara. Do nada, cara. Ele vira ali. Tá pegando a gente. Será Bravo falou a vô da Neto na casa das putas? Tô interessado. Não, solteiro, solteiro, solteiro. Não era casado, né? Ele é gagnantinho. O realizado atualmente é vô favorita. E o Beatriz quebrou bravo falou cagado pra dizer a verdade cacamaga. E o Beatriz de Queirov Gravo falou esse beijo nas costas e ainda no cacacau. E o Beatriz de Queirov Gravo falou ainda vou fazer 27 aninhos. Caramba velho, tá tensa aqui, tá tensa aqui, pessoal, tá... Pote mais desejado? Fugá? Todo avião bata aqui, cara. E o Beatriz de Queirov Gravo falou arroba neto sucesso entre as mulheres. Boa, como é outra agora? Esse é o último. Esse eu posso ir devagarzinho, né? Não precisa pressa. Bem-vindo! Lá ele! Ai, que raiva, cara. Como é que pode um negócio desse? Dá malhão. Elisiário Neto Brabo Falou arroba Renan Campos Ele já dá autógrafos em Caruaru É? É engraçado que eu nunca vejo isso, né? Essa missão, pessoal Naquele local ali, cara Eu não posso chegar com um life muito alto, não Ela tem uma continuação, entendeu? Fora essa missão aqui, tem uma continuação Tem outra Renan Campos Brabo Falou arroba Renan Campos O cara é brabo Elisiário Neto Brabo Falou bem de sendo carregado Toma Tudo bem, tudo bem, vamos embora Vamos embora Elisiário Neto Brabo Falou arroba Renan Campos Tá por fora E o Caruaru Falou Betão Play A galera já conhece E sabe onde mora Eu não sei disso não, cara Você tá confundindo com o outro, não? Com o outro Betão Play? Acho que você tá confundindo Malditos, cara Malditos, cara Malditos, cara Eles vai devagarzinho assim, ó Ó O peru Renan Campos Brabo Renan Campos Brabo Falou arroba Neto Ah, então eu vou falar Que sou amigo do Betão Não é possível Não é possível um negócio desse, cara Caramba, já começa assim, já é? Filhos da mãe, caralho Mentira, velho Joga ladrão Elisiário Neto Brabo Falou só existe Betão Play O mestre dos mortos E apanha em árvore E traz demissão Boa noite, Renato Tudo bem, meu amigo? Renato Tudo bem? Eu sabia que essa missão é chata São duas missões chatas Essa daqui é aquela do Da ponte Você tem que ir pra ponte e voltar Pô, bem, meu amigo Renato Vai, meu Os carros vêm pra cima da gente Olha, olha Esse carro é safado, cara Olha isso Olha isso Até na contramão, vai, cara Ele é o tipo de cara Que senta numa mesa E com umas cervejas Sai cada história Não parece comigo isso aí Não é minha personalidade E aí, Betão Me senti velho agora, Betão Jogava esse jogo quando era criança Pai do driver Pai do GTA Calma Calma Olha, louco Sem pros carros, né, cara? Sem pros carros, né, cara? Te amamos Te amamos Te amamos e seu vídeo E a nossa alegria Valeu, Neto Tamo junto, Neto E aí E aí E aí E aí E aí Renan Cantos bravo falou arroba neto que foi todo feliz catacá HAHAHAHA Elisiário Neto bravo falou arroba Renan Cantos certeza Quase choro HAHAHAHA Será que ela vai dar certo agora cara? A missão é chata cara Boa, escapamos ali Boa Deixa o like pessoal, deixa o like aí tá Cara, eu vou em outro lugar aqui, deixa eu ver aqui Tem uma primeira e a segunda Na segunda não pega cara, que raiva Então vamos aqui mesmo Renan Cantos bravo falou quando eu aparecer em Caruaru O primeiro lugar que vou visitar vai ser a casa do Bertão Catacá Caramba velho HAHA Cuidado, o valentão tá aqui, o valentão expulsa Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui pro lado certo O lado errado Betão, o lado errado mas tudo bem A gente pode corrigir aqui Corrige aqui Acho até melhor Porque aqui não tem curva, vai reto só Até agora não veio nenhuma polícia Vê só, apareceu um monte depois Ah, não apareceu Não apareceu, ainda bem Não apareceu, ainda bem Mas existe os carros né? Existe os carros ainda Obrigado Renan Boa Olha isso Olha isso aí velho Olha isso cara Olha isso cara Olha o que os carros fizeram comigo cara Sanduíche cara Sanduíche cara Fiquei no meio Olha o que os carros Não foi eu, bateu em mim Ah cara, para Emulador Ah cara, Para de vir polícia Boa, foi bom, foi bom Eu não estou vendo isso não Passamos Cadê o Aê? Não tem Renan Campos deixou 500 likes brabo Obrigado Renan Falei para vocês que tem continuação, tá vendo só Por isso que o life tem que estar bom aqui Essa missão é chata, por causa disso Boa noite Tudo bem meu amigo Fiquei com raiva agora cara Renato F Paiva deixou 500 likes brabo Renan Campos brabo falou tinto ou kkk Sacanagem Vem pro lado da gente cara Ela foi Jogo ladrão cara É muito ladrão esse jogo Renan Campos Os carros assassinos cara Olha os carros Renan Campos 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 Tem que voltar ainda, tá, pessoal? Tem que voltar ainda, cara. Esse é o problema. Olha isso, olha isso! Olha isso, cara! Ladão demais, cara. Olha aí, galera! Meu Deus do céu, cara! Deixa eu, Carlos! Deixa eu passar, cara! Malditos, cara! Malditos! Olha isso aí, cara! Todo lado que eu vou tem carro! Que que eu vou passar essa missão com esse live? Duvida, cara! E aí, cara! Como não? Malditos, Omar! Malditos a todos que estão chegando na live aí, pessoal! Let's go! Hoje, especial, Drive 1, né? A gente tá jogando no difícil. Acredito que a polícia entrou menos sangue Do que os carros que eu bati Quase 50k, cara Olha isso aí, pessoal Estamos com 4k, hein? 29, cara Obrigado, Rafinha Rafinha, bem-vindo ao canal Betão Play Aqui é o canal Nostalgia e dos Duelistas Se tá bem, Yu-Gi-Oh! Fora Vídeo Memories é o juro principal do canal Beleza? É, por enquanto tiver assim, tá bom, né? Porque não vem polícia na frente, né? O Felong tá... Felong, né? Tá bem baixo Me ajudou, ó! Milagre! Minha, né? Remove them, pois deixou the new slides for now Não bate ninguém, por favor. Se bater, vem a polícia. Ah, já vem, já, né? Caramba, velho. Tudo bem. Mas acho que não vai ter Brits, não. Brits não tem, não. Até agora é o GG, pessoal. Até agora é o GG. A missão está sendo o GG para a gente. Eu considero essa missão aqui mais difícil do São Francisco, porque ela é muito longa, essa missão. Agora deu. É uma continuação de outras missões, né? Ele não salva, entendeu? Essa missão não salva, não, tá, pessoal? Só salva quando passa ela toda. Tipo, desde aquela primeira até agora é uma só. Por enquanto é uma só, entendeu? Aí não tem como salvar. Isso aqui na locadora, cara, era horrível, cara. Era horrível, cara. Tinha que passar a missão para gravar. As duas. GG. Vitória, vitória, vitória Agora sim Salva o jogo Deixa eu ver aqui Eu vou salvar pessoal Só para não perder Até esse mesmo Continue É pessoal, estamos com quantos K, pessoal de like 31K Let's go like, deixa o like, deixa o like Está faltando pouquíssimo para ele bater a meta aqui Olha isso Só o Renan Campos está deixando o like Cadê o pessoal dos likes É o Mai Renan É o Mai Esse é o Drive1? Sim, Johnny Drive1, está difícil Estou usando o click automático Cuidado com o Tik Tok, cara Pode pegar tudo Calma, Renata Ei, Johnny Eu entendo Wow, oh meu Deus Renan Meu desgravo falou o meu É no dia do mesmo café Diga-me o que você quer Diga-me o que você quer Ok, ok Eu entendo Ok, ok Eu entendo O que é? Diga-me o que você quer O que é? Ok, ok Eu entendo Ok, ok Eu entendo Oh, o que você quer Ok, ok O material Que é? Gente, mas você quer Uh Hã 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 Não é? Hã 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 Boa, moleque. Conseguimos de primeira, hein? Boa. Que saudade desse jogo, Driver. Missão do táxi. É, Jonathan. Tem que fazer medo, né? Que tem um cliente folgado. Obrigado, Vinícius. Obrigadíssimo pelo like. Let's go, like, pessoal. Tá chegando aqui, ó. Tem que chegar aqui, ó. 100%. Ok? Estamos com 30... Acho que 30, não. 60 e pouco por cento já, né? Quase lá. Chuva, chuva. É chuva, né? É chuva? É. Francisco Moreira deixou 500 likes pra lá. Sai daqui, polícia. Sai daqui, polícia. Não sei se vai dar tempo. Get us out of here! Essa missão tem que chegar... Tem que chegar num helicóptero, né? Meu Deus do céu. Eu passei ali. Eu não bati em ninguém, cara. Ah, 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 ah! Foi eu falar que apareceu a batida. Calma, Calabresa. Já vai. Calma, Calabresa. Já vai. Calma, Calabresa. Já vai. Alexandre, obrigado. Eric, bem-vindo também. Pessoal que é novo, aí se inscreve aí, tá, pessoal? Obrigado, bem-vindo. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Um minuto só. Vai, 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 vai. Dá tempo. Obrigado, tá chegando. Obrigado, Ami, R, S, Jonas, Jones. Obrigadíssimo pelos like. Deixa o like. Tá chegando, pessoal. Tá chegando a meta aí, hein? Tá chegando. Tá chegando, pessoal. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Eu gosto dessa música. Essa música é legal. Bye, bye. 37.6 de like. Pessoal, tá chegando, pessoal. 37.7 de like. 37.7 de like. E aumentando. Vamos lá. Acho que tem duas missões ainda, né? No São Francisco. Não, tem mais. Tem umas três ainda. Lembrando que esse drive, pessoal. Esse drive, eu acho ele um pouco pequeno, né? Comparado assim. Se você for comparar as missões do 2 com esse, esse é mais longo, né? Não, esse é mais pequeno. Mas tem a missão mais difícil, né? Que é a última. A missão do presidente. Vinicius Palinic. Deixou 500 likes bravos. Obrigado, Vinicius. Vai ter Yugo, Benjamin? Não, não. Hoje é só o driver. Perdemos o suspeito. Ah, isso daqui são as missões do telefone, né? É isso. Não pegou, né, pessoal? Não pegou, né? Isso é bom. Essa missão é um conjunto de missões, né? Você passa uma missão, vai pra outra. Mas ela não grava, entendeu? Ela não salva. Até você concluir ela toda. É uma missão em partes. Henderson Cordeiro deixou muitos likes bravos. Obrigado, Henderson Cordeiro. Tá chegando, tá chegando 50k. Tá chegando, pessoal. Tá chegando. Alisson Bruno Bravo. Falou salvo e bateu. Aí, Alisson. Tudo bem? É brincadeira um negócio desse, cara. Uma noite, Alisson Ferreira. Ah, que bom, que bom. Tá ficando doido, é? Obrigado, Alisson Bruno. Obrigadíssimo a todos que estão chegando a live aí, pessoal. Vamos lá. Vamos embora. Acabou. Não tem mais erro agora, Betão. Ei! Alisson Bruno Bravo falou esse é um, né? É, esse é um. Tá um difícil. E aí, Ari, boa noite. E aí, Ari, boa noite. E aí, Ari, boa noite. E aí, Ari, driver. Valdir, Luiz deixou 500 likes bravos. Obrigado, Valdir. Pessoal, só tá faltando 9k de like pra gente bater a meta aqui, pessoal. 9k. 9k de like só. Ok? Deixa o like aqui em cima. Let's go like. Drive é um. Indifício. Vai ter outra menção. Acho que são 4 menções, né? Isso é um conjunto de menções. Alisson Bruno Bravo falou só 50k hoje? É. É só 50k hoje. É o drone. E o Alisson Neto Bravo falou agora, galera, deixa o dedo aí no Betão. Não é o Alisson Neto? Eu sou bravo e falo Lail Lail duas vezes né olha E aí E aí é é é é é É da bom, é da bom. A gente foi muito bem aqui, cara, agora. Salva demais, né, cara? Agora sim, ó. Salva demais, cara. Quando a polícia vem, que chega perto, e daí é o dono, cara, é muito bom. Ajuda bastante. Acho que tem mais um ainda, né, pessoal? Valdir, Luiz deixou 500 likes bravo. Obrigado, Valdir. Tamo junto, meu amigo. Deixa o like, pessoal. Tá faltando pouquíssimo pra gente bater a meta. Pouquíssimo agora, hein. Última missão. A última missão de São Francisco. Tchau. 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 Esse tem que ir para o estacionamento para ele voltar, né? É isso. Olha o Alesson. Falta pouco, hein? Falta pouco para ele bater a meta. A meta do like está quase lá. A meta do like está quase lá. Olha o que fizeram comigo, cara. Olha o que fizeram comigo ali, cara. Que loucura foi essa aí? Eu sou um papel, é? Ainda bem que o telhado ali, cara, é invisível, né? Você viu lá que passou por dentro. Obrigado. O Alesson está quase lá, pessoal. 44.8. Falta 5k de like para ele bater a meta. Bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo. Salou, Brasil. E aí, buraco aqui. Meu irmão, vou jogar esse jogo daqui a pouco. Tem que despistar a polícia. Tem que despistar a polícia aqui. Olha que sorte danada ali. Ele morreu as duas ao mesmo tempo. Ah, não, cara. Não é possível. Olha isso aí, cara. Olha isso. Esse carro parou mesmo na entrada, cara. Ah, moleque. Que sorte mesmo. Por aqui. Thank you, thank you, thank you, my brother. Bora, meu filho. KKK. É o meu nome. Agora, pessoal, é Los Angeles, né? Alesson Bruno deixou 500 likes bravos. Los Angeles, pessoal. Los Angeles, né? Nossa, difícil, Los Angeles. É meio complicado. As missões agora, pessoal, vão ficar um pouquinho escuras agora, tá? As missões agora ficam um pouco escuras. Porque é só de noite em Los Angeles, só tem missão à noite. Não é difícil. Tem duas missões aqui, que é chatíssima, no Los Angeles. Los Angeles. Ah, não, tem mais um aqui, ó. Tem que matar esse carro. É a mesma coisa. É fácil matar esse carro. Eu acho, né? Eita, danado. Eu vou salvar aqui, pessoal. Gui Oliveira deixou 500 likes bravos. Obrigado, Gui Oliveira. Tamo junto. Valeu. Agora sim, pessoal. Agora é Los Angeles. Los Angeles. Agora vai. Primeira missão com o carro da polícia, se não me engano, né? É isso. Falta quanto, pessoal? 2K só. 2K de K. 2K de like para ele bater a meta. 2K só. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like aí. Só 2K, pessoal. Ok? Tomeça é bem longa, cara. E aí? Tomeça é bem longa. Agora é só. We got that is so Deve os carros ficarem longe de mim e vêm pra frente, tá? Vêm pra... Tipo, vêm pro meu encontro, né? Sacanagem, cara! Vêm bater em mim, cara! Carro! Pessoal, tá faltando... Falta só 500k de like, pessoal! Apenas 500k de like! Apenas 500k só! 500k de like! Alisson Bruno Bravo falou 50k Tá chegando! Tá chegando! Tá quase lá, Alisson! Apenas 500k de like! Obrigada, Alisson! 150k! Batemos 50k, pessoal! Olha isso aí, cara! Incrível! Driver! Driver! Alisson Bruno Bravo falou GG like! GGzaço like! Deu certo! Dessa... Batemos! Êêêêêê! Eeeêêêêêêêêêêêêêêêêê! Ha! Obrigado, Alisson! O que é que está a polícia? 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 Está chovendo ainda O que é que está a polícia? 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 Acho que volta depois, né? Ok... Acho que agora tem que voltar lá pra lá, né? Tem que voltar pro mesmo lugar Tchau Ainda não, cara Ainda não Tem que pegar na primeira agora Depois subindo Isso não é chato, cara É bem longa Esse mapa Parece ser pequeno Mas não é pequeno, não É só impressão Acho que é aqui, né? É aqui, melhor aqui do que lá, né? Tá vendo só? Que é chato essa missão Boa noite, Murilo Tudo bem, Murilo? Vai ser no limite Tudo tranquilo, meu parceiro? Melhor jogo, hein, Murilo? Nostalgia, né, cara? Ainda bem que a polícia não vem, cara Olha isso, que bom Boa Tem mais uma, hein? Tem Top demais, né? Esse jogo é fantástico, cara É um jogo nostalgia Agora sim Mas tem outra missão, né? São duas missões Esse level aqui Então continua Só que agora A vantagem é que os minutos Não acabam, né? Que vantagem é essa? A vantagem é essa? Estou bem, é por causa da escuridão, cara Ela é muito escura essa cidade, né? Eu acho ela muito escura Eu acho ela muito escura Eu acho ela muito escura Ali sou muito bravo Falou por isso MSMO Qual é a escuridão, cara? Qual é a escuridão, cara? Para Para, para Já Fala Fala Tchau Fala 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 Não vai dar Não vai dar Porque ela vem aqui, cara Ela vem Tem que despistar ela Como é que eu vou despistar com o life desse? Meu Deus do céu, cara Aí é sacanagem, cara Me salvei Que raiva, cara Dessa polícia, cara Eu fiz de tudo, cara Eu fiz de tudo, cara Pra despistar ela, cara Ela não deixou eu em paz Caramba, velho Eu fiz de tudo, cara Eu fiz de tudo, cara Eu acho que eu bati muito também, né Eu bati demais, cara Também Boa Agora deu certo Boa 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 O que é isso? Faça algo! Nós temos que fazer! Outro galpão, né? Essa aqui. Boa, boa! É, aí dá bem que não tem que começar da primeira, né? É, a única vantagem dessas daqui, cara, é isso. Mas, cara, missões que continuam são horríveis. Eu acho. A única vantagem é essa, mas se você não fizer uma boa gameplay nas primeiras, na última você se dá mal. Entendeu? Ei, Gui! Boa noite, Gui! Aí você tem que saber fazer as missões. Primeira, segunda, faz um life muito bom e na terceira você pode gastar o life todo. Uma das missões mais difíceis, passamos agora. Dessa fase aqui. Essa fase de Los Angeles, pessoal, ela é bem pequena, não é muito grande, não. Agora, Nova York já é um pouquinho maior. Olha o Alisson Bruno aí, cara, tá dando três abas. De like, de compartilhamento, de presente. Escolhe aí, tira uma foto aí, Alisson. Ha, 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 ha. Um três, cara. Esse eu já zerei também. A gente tá jogando um difícil, Murilo. Difícil eu nunca zerei não, cara. É a primeira vez que estou tentando zerar. Boa noite, Luciano. Pode ir, Sarnaldo. Alisson Bruno tá trapaceando aí. De que, não. R$1. Tchau, meu Deus do céu, cara. Olha o que o carro fez, cara. Pra cima de mim, cara. Olha isso, cara. Desvia do carro. Ele vai lá e corre na gente. E vai lá, tome na gente. Ai vai lá tome na gente. Ai é sacanagem, cara. O que é isso? Não, sim. O que é isso? O que é isso? Os carros aqui é pior que as polícias Olha isso, cara Do nada, cara Do nada Já vi se, Alison, que as pichas de Los Angeles é chovendo? Se é chovendo Já reparou já? Todas as pichas de Los Angeles é chovendo? Agora eu não passo pra lá, não Um minuto só, cara E aí, nesse drive aqui é pior ainda, né, cara Do nada Aparece um monte de carros na minha frente Olha isso Olha os carros que aparecem ali, cara Olha isso A quantidade Até a polícia matou em todo mundo lá Mentira, velho Ali, sobre o bravo Falou no moleque Não atava para passar logo de uns anjos Vai assaltar lá Vai assaltar o banco Assaltou Pegou o dinheiro Já tem dois carros na minha frente ali já Deixa eu ver aqui, né Agora não tem minuto não, tá, pessoal Agora Tem que voltar lá pra aquele lugar, acredita Acho que ir reto mesmo, né O tempo agora é infinito, tá, pessoal O tempo agora é infinito Mas também Pra chegar lá Vai demorar, hein Vai demorar um pouco É longe Cara Eu gosto das músicas desse drive também Assim como um dois Também é muito boa A trilha sonora desse daqui Ela dá emoção a gameplay Já vem Já vem Lembrando que eu posso escapar, né Porque o minuto é infinito Mas os carros não, né Os carros não tem como escapar, não Tudo bem, meu amigo Ele está lá Boa GG Salá GG Deu bom Galpão da vitória Cadê o galpão da vitória, hein Ela aqui, ó Cadê-o Cadê Cadê o e Ei Eita, Alisson Valeu, meu amigo Essa doação combinau com a live do Betão Play, hein Tô achando, hein Combinou Tá faltando um Contra mais três Você já acha que combinou? Acho que combinou Alisson Bruno Brabo Falou essa foi uma das melhores Até agora É porque dependendo da vitória ou derrota Ou na vitória Você pode colocar o meme MC Mariano Mc Mariano Que fala aí o Bom demais Chegou cara? Que bom Estamos aí com o driver no modo difícil Drive 1 no modo difícil Vamos embora? Caraca Já estamos em Nova York Olha isso Nova York Tá vendo só Los Angeles É bem pequeno Boa noite Lenilson Tudo bem meu amigo? É bem É bem As missões lá É pouquíssimo É pouquíssimo Deixa eu ver o mapa Deixa eu ver aqui o mapa Estou nesse mesmo Batemos cara Bem-vindo 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 Matar a polícia ali Matar a polícia ali Olha isso Os carros assassinos É pior do que a polícia Cara Meu Deus do céu Cara Tá doido Não Os carros do driver 1 Cara É muito apelão Cara É muito apelão Não se compara com dois Cara O dois é fichinha O NPC aqui Dos carros É incrível De apelação Tem que chegar lá Sem polícia Vou tentar Ainda bem Sem polícia Lembrando que tem um conjunto De missões Tá pessoal Acho que são três missões Nessa missão aqui Joguei muito Esse daí Meu vício Eu tenho ele até No PC até hoje Eita Cara Tem no PC Cara A versão do PC Ou A versão Pra emulador A versão do PC Cara É muito difícil De encontrar Né Cara Tá pra emulador Né Ah Entendi A versão do PC Que eu peguei aqui Que é a pirata Cara Ela não tem áudio Cara Ela não tem esses áudios Aqui Ela é tipo Sem áudio Mas o gráfico É melhor Entendeu O gráfico É melhor Mais difícil Também Eu achei mais difícil Eu tô indo pra onde Cara Onde eu tô Oxi Meu Deus do céu Caralice Pra onde eu fui Do lado errado Betão Jogo super viciante É Como não tem minutos Então Vai de boa Minutos infinitos 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 Tô fazendo isso pra despistar a polícia, tá pessoal? Pra a polícia não ficar na cola da gente toda hora, né? Caraca, não veio a polícia ali não, cara. Tudo bem. Vai dar bom. Obrigado, acerta adulto, acerta adulto. Tamo junto, cara. Obrigado. Como é que ele conseguiu bater ali, cara? Tem continuação ainda, pessoal. Então são três com essa, né? É acento agudo, é acento agudo, é o Ogigo, deixou 500 likes, bravo. É o Ogigo. Pior que a mulher do Google fala todos os detalhes, né, cara? Todos os detalhes do nome. Do nada, né, cara? Aparece os carros na frente. É acento agudo, é acento agudo, é o Ogigo, deixou 500 likes, bravo. Eita, o Ogigo tá bravo, hein? Vai trola a gente, né, cara? Esses carros, né? Não é possível um negócio desse, cara. Nossa, que roubo, cara, esse jogo, cara. Ladrão, cara. É acento agudo, é acento agudo, é o Ogigo, deixou 500 likes, bravo. Caraca, o homem tá bravo, hein? Tá brabão o homem, hein? Felicidade da luz, cara, no like. Olha aí, olha esse bandido agora, é esse bandido. E aí Maria Meu Deus Oh my God Será que desiste? Não desiste É só um PC? Vamos ver se tem mais, né pessoal? Se tiver mais, eu vou fazer outra gameplay É o Doni André Silva Não é a versão de PC, tá? É a versão de emulador A versão de PC, cara, ela não pega 100% Assim, não encontrei uma Marrom 100% Obrigado Murilo Santos Tamo junto, meu amigo Não encontrei uma 100% Sempre vim com algum bug Só se você tiver o CD, né? Eu acho, né? De instalação Tá muito top o gráfico É o Duke Stage, né? Duke Stage Melhora os gráficos, né? Tá em 4K, né? Melhor emulador do Play 1 aí É o Duke Stage Agora só a polícia agora Certinho, cara Que bom Eu não sei se a gente vai chegar na última missão, pessoal Não sei hoje, né? Mas se não der Na próxima sexta A gente coloca mais A segunda parte do driver Até zerar Né, pessoal? Não sei se vai dar pra zerar, né? Porque as missões A última missão aqui, cara É insana Em difícil Acho que será mais difícil ainda Será mais complicada Então Acho que vai demorar pra zerar Obrigado, Murilo Agora o bravo agora É o Murilo agora Dos likes, hein? Toda hora aparecendo aí no like Essa missão não tem tempo Acho que é aqui, né? Essa missão, né, pessoal? Lá na frente E bem volta É isso Bom que ela não tem tempo Mas é escura Tá bem Tem que ter cuidado Tá bem Pra a polícia não ver A gente Essa missão é chata Que ela é bem Bem extensa É, por enquanto é de boa, né? Não tem polícia Não tem polícia 100 minutos É uma delícia Quando vem assim Quando vem assim É bom Só os carros, né? Vou deixar a polícia sumir ali Olha o Murilo O Murilo é o bravo do like agora Não tem polícia Espera a polícia passar, né? Tem que esperar pessoal, tem que esperar Essa missão não tem minutos não, é infinito Então Obrigado pela inscrição, welcome! Do nada o carro aparece na gente E aí Rafa, versão PC? Não É do Play 1, só que está no emulador E aí Renato, boa noite Renato Só que está em 4K também o emulador, entendeu? Os gráficos estão melhorados, né? Olha isso cara, olha isso cara, olha isso Olha isso Olha isso aí velho Ah não cara, contramão Se ferramo Então tem que ser o outro lado ali Tem que voltar Olha isso aí cara aí Deixa eu ver onde é pessoal, deixa eu ver onde é É lá na frente Contramão a gente não pode não pessoal Tem que voltar Tem que voltar E aí 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 Tem um combo de compartilhamento aí, foi Calma calabresa Obrigado Lisandro né Lisandro Oliveira Obrigadíssimo aí pelos compartilhamento aí cara Combo de compartilhamento É um ferramenta. Vamos ver se consigo despistar aquela polícia ali. E aí A Almanacra Como uma polícia aqui, o Cato de Cato de Alargar A Almanacra A Almanacra Nasca A Almanacra A Almanacra A Almanacra Chegamos, chegamos Os carros batem sozinhos, cara Os carros batem sozinhos, não faz nada Ô Arnaldo, que é isso, Arnaldo? Boa Boa noite, Felipe Souza, tudo bem, meu amigo? Felipe Souza Bem-vindo, meu parceiro Aí é top, hein? Almauri Esse aqui é um clássico, né, cara? Primeiro driver, né? A gente nunca esquece, né, cara? Primeira missão e a última missão São inesquecíveis, né? A primeira missão É ela, né? De tirar a carteira E a última é do presidente A gente nunca esquece dessas duas Esse aí, Arnaldo? Pertinho, né, cara? Tem Arnaldo, ele Um já foi Cara, o outro ali pertinho Obrigado, Renato Renato deixou muitos likes Obrigado, Renato Deixa o like, pessoal Cadê-lo? Cadê-lo? É o pau desse Ah Caramba, dois polistas ali Ele tá correndo, hein? Tem que fazer, né? Tem que fazer a curva Eu também não sabia Como é que era Caramba, dois polistas ali Caraca, velho, essa missão tá apelona, hein, pessoal? A polícia não deixa de paz, não, cara. Olha isso. Três polícias, tá vindo. Caramba! Não tenho o que fazer aqui. Não vai dar tempo. Caraca, velho, essa polícia tá uma pelona demais, cara. Que loucura. Difícil a situação, hein. O negócio é as polícia, cara. Tem que despistar ela mais rápido. Dá pra ver que é muita pelona. Vai, já vem duas já, cara. Mesmo com o Felong, bem baixo. O nome do jogo é o Driver. Driver 2. Driver 1. Que Driver 2. Driver 1. Que Driver 2. Driver 1. É, pessoal, tá difícil essa missão, hein. A dificuldade dessa missão ficou muito difícil, cara. Tá difícil ela. Não tá fácil, não. Tá muito insana a polícia aqui. Tá muito insana a polícia aqui. O RNG mudou. Boa noite, Michel! Cadê o Yugi? Chuvou assim, cara. Yugi só domingo agora, cara. Domingo. Hacende de Bubu! Nossa senhora! Masabe. A perina que teve uma... Não abençagem. Que a minja do sol. Sal chamberaça. Hala hora. Marta veio. Salêtre. Aparação. Eita! Eita! Como se fazer доступ? Boa! Drive Shari... Não, não... Drive EPS 1 Check-in, hein? Drive Shari... 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 O carro Fiquei preso aqui no poste, cara Olha isso, cara Cara, a gente tá indo tão bem, cara Olha isso, cara Fiquei preso no poste ali O poste me ama Não é possível um negócio desse Como é que pode um negócio desse? A gente tá indo tão bem, cara Tão bem Tchau Obrigado, rapaz Obrigado Obrigado Novamento poste Esse aí, cara É só que eu dou perco, cara Ou ganho, né Eu vou encontrar um meme bom, cara Quando a gente ganhar Esse é com um perder E o outro é quando ganhar Vocês vão ver Caramba Não morreu, não O problema é a polícia aqui, cara Podemos mudar a trajetória aqui, ó Filho da manha É, agora ou nunca, cara Obrigado, Nuno 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 Gomes É isso É, mas tem outro, né Agora que eu lembrei Tem um outro carro ainda Não pode esperar muito tempo, não Foi? Ah, conseguimos, cara Conseguimos, pessoal Conseguimos Aleluia Aleluia Cadê o E? Eee Cadê o E? Eee Obrigado, cara Valeu Tamo junto Refau Obrigadíssimo a todos Que Tô deixando as doações aí, né Deixa eu ver agora Qual é a missão Tem duas missões ainda, pessoal Difícil Acho que não Acho que é uma só Vamos ver Tem uma que vai resgatar o presidente, né Resgatar não Vai atrás do presidente Que é a penúltima Não sei se tem mais uma Vamos ver Eu não lembro mais, né Deixa eu ver aqui o mapa Pronto, é a continuação daquela Penúltima, né Acho que é a penúltima Essa daqui E essa tem Tem tempo Ixi Essa também é escura Também Olha Não dá pra ver nada, cara Negotite Obrigadíssimo aí Paga, ó Tch Tamo junto Um detalhe Tudo contra a mão aqui, né Betão O cara da capa Do jogo É Steven Segal E é Não quero prestar atenção Nisso, não, cara Não parece, não Ah, não tem problema não O problema dessa fase aqui É longa demais, cara É muito longa É hora do duelo Nicolas Cage Hein, Alexandre Obrigado pela rosa, meu amigo Deixa eu ver aqui, pessoal Welcome Vai demorar, hein Que reto Bem reto mesmo Obrigado, Samili Samili Obrigado Bem-vinda Welcome Samili É aqui É aqui, cara A gente vai chegar no limite Pessoal No limite Obrigado, Refau Caraca, velho É bem longe Essa missão, cara Oi, mãe, irmã Oi, mãe Tchau, tchau. Ai, que demora, cara. Chega logo. Vamos ver a polícia aqui. E aí, Leandro, fica mais 30 minutos, Betão. Já jogou Cypher, Filch? Já sim. Um dos meus jogos favoritos no Play. Os dois são muito bons, cara. O mais que eu zedei foi o dois. Tá vendo só, pessoal? Essa missão não pode vacilar um minuto, cara. É agora. Não sei se vai dar, não. É liso demais, cara. É muito liso. Deixa eu ver aqui. Na primeira ou na segunda? Essa tá aí, né? Eita! Eita! Waskibolge! Dois dino! 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 Waskibolge! Valeu, meu irmão. Obrigado! A história é essa mesmo. E com tudo. O formulador que eu tô usando, cara... É ela, pessoal. A penúltima, né? É essa aqui, né? Duke Station. Well done. Será que é ela, pessoal? Será que é ela? Yomi Yugi Brasil. Obrigado pelo hatch me. Vou gravar logo, né? Pra deixar logo salvo aqui. Duke Station. Isso aí, Felipe. Pato, né? Estação Pato. Estação do Pato. Melhor emulador do Playstation 1, tá? Vai dar bom, confia. Vai dar bom. Essa missão é bem boa. Eu adoro essa missão do presidente. Adoro ela. Eu amo. Eu amo ela. A raiva vai... O reis vai começar agora. Valeu, Felipe. Tamo junto. O reis já começa agora. Olha. Já começa assim, já. O carro colocando na frente da gente aí. Esse é o driver, sim. Esse é o driver 1. Tá difícil. Primeira vez ela é difícil. Olha, 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 olha isso, olha isso. Olha o cara, o famoso Betão Play. Olha o cara, o famoso Betão Play. E aí, Askeboges? E essa missão, Askeboges? Não tem. Esse não sai do carro, não. Já começamos, velho, hein? O RNG da NASA. Pre-4, cara. Tô usando o Pre-4. Olha isso aí, velho. Nem no começo eu tô passando, cara. Nem no começo eu tô passando. Nem no começo eu tô passando. Essa é a última, Betão? Sim. Pra mim, essa missão aqui é mais, mais insana de todos os drivers. Essa daqui é a mais difícil de todos. Que eu conheço. Ou missão chata, cara. Boa. Suave. Olha o suave aí, ó. Olha o suave, ó. Ó. Meu Deus do céu. Michel. Michel. Oita, Michel. Deixa eu ver aqui. Se inscreveu no canal aí, Michel? Obrigado, Michel. Valeu, Michel. Se inscreveu no canal aí, Michel? Deixa aí nos comentários. Michel Campos Bravo falou a GR e a nós. Valeu, cara. Vai participar do sorteio de 100 reais, tá, pessoal? Lembrando que domingo teremos sorteio de 100 reais pra quem é subido do canal. Então aproveita aí, né? Aproveita aí que só tem um dia, né? Hoje e domingo, né? Que a gente vai fazer um pouquinho mais tarde, domingo. Umas sete e oito horas. Essa missão do trabalho, cara, é difícil, cara. É pior ainda, né? Olha. Tá aí difícil, cara. Tchau, 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 tchau. Que delícia, cara. Que delícia, né, cara? Já começa assim, né? Tá começando bem, Betão. Tá começando bem, começou bem. Começamos bem demais. Nossa senhora. O que esse carro verde tá fazendo aí, cara? Esse carro verde nunca aparece aí, cara. Ele tá fazendo o que aí? Então aproveita, pessoal. Vira o sub do canal aí, tá? A estrelinha em cima aí. Quem virar sub vai participar do sorteio domingo. Aproveita. Michel Cantos, bravo, falou meu Deus. Já basta a barreira. É. Tem que aparecer um carro agora também. Viu bom, viu bom. O RNG. O cara é liso, o cara é liso. O cara é liso. O cara é liso. Até eu pegar a mãe, cara. Até eu pegar a mãe, vai demorar, hein? Refau um bravo, falou o caixão. Até eu pegar a mãe, vai demorar, hein, pessoal? Obrigado, Lucas. Como eu me acalmar desse jeito, cara? Olha isso, olha isso aí. Olha isso aí, velho. Olha isso. Eu tô com o presidente dos Estados Unidos, cara. Não pode fazer isso, não. Você quer matar ele? Ou? Ou? Ou, ou, ou. Ou, ou. É o serviço secreto, é a FBI, é a polícia, é a NASA também, tá aqui também, a NASA, o carro da NASA também, todo mundo junto, cara. Ah, tá louco, loucura né cara, essa missão é loucura, um detalhe, daqui a pouco vai ficar escuro que nem um, vou cortar a luz também, precisa do jogo também, tá de dia né, daqui a pouco fica escuro, tão grande cara, tão grande que, vocês vão ver, vocês vão ver. Não, não, não. Não, o melhor local é esse daí, acredita, o melhor local aí. Pra mim é a pior missão, e se eu ir jogando em difícil né, ainda fica melhor ainda né, ainda fica uma delícia ainda, a gente vai conseguir. Passou direto, passou direto a polícia. O rim é aqui cara, toda vez que eu abri. Tem como um negócio desse cara, é isso aí, tem como cara. É pior. 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 É pior que não tinha случае, é pior. Isso, aí velho. Olha isso aí velho. A pergunta que não quer calar né, a gente vai passar indifíci$ essa missão? Tá quase no Rio de Janeiro? Não, Nova York Última missão do Drive-1 Uma das piores de todos os tempos Boa drive-1 Michel Campos Bravo falou agora Vai, olha aí, pra onde eu vou Olha aí, pra onde eu vou Olha aí, pra onde eu vou Michel Campos Bravo falou vai voar É isso aí, vai voar Vamos dizer, vamos dizer, Betão vai pro outro caminho, Betão Vai por aqui, olha, olha como é que tá a situação aqui Olha a situação aqui Não tem como, cara A gente tem massacrado, cara Pode ser, vê só, que não é moleza não, cara, essa missão não Pô, Deus do céu, cara Loucura, né É loucura, cara É pior, essa aqui é pior do que o Rio de Janeiro É muito pior É a última fase É pior, é fechado O único lugar aberto é aqui Primeiro bloqueio, né Primeiro, né Primeiro, mas tem outros lá na frente É só o primeiro, pessoal Olha Aí o cara vai assim Não, é tranquilo, Betão Tá tranquilo Vai vir na frente da gente A polícia Tem como não, cara Tem como não, cara No primeiro bloqueio Tenta passar pela esquerda Ah, tá falando, né Mas o problema, cara Não é isso, cara O problema é a polícia mesmo O problema não é o local pra ir, entendeu Deixa eu ver aqui o mapa, né É Não pode ser, né Eu também acho Eu tô tentando ir pra um lugar mais especial Mais específico aqui, né Não é isso, cara Não é isso, cara É só um bravo Por enquanto, né Por enquanto, né Olha o jeito Olha o jeito Olha o jeito Você tá começando, pessoal Você tá começando Olha ali, olha Olha isso, cara Olha isso, cara Que mentira, velho Deixa eu ver aqui, pessoal Vamos lá Vamos lá, novamente Complicado, né Deixa eu ver aqui o mapa Deixa eu ver aqui o mapa Esse é o driver, vamos sim Obrigado, velho Obrigado, velho Deixa eu ver aqui, pessoal Tem um local aqui, cara Que é bem legal, cara Deixa eu lembrar aqui Só tem dois lugares Acho que é ali na frente É Tem que chegar lá primeiro Tchau, tchau Tchau, tchau Meu Deus do céu, cara É, pessoal É, pessoal Vai ficar pra próxima sexta-feira Os carros pretos são os piores É porque são do FBI, né É do FBI, FB É, pessoal Eu tentei fazer uma manobra ali Bem louca ali Qual o dia de horário de jogar o driver? Sexta-feira Sexta-feira Horário sete e meia, né Dezenove e meia Isso aqui é o driver 1 Driver 1 Lucy Lucy, é? Até lá Essa parte aí Você é para os homens dos meninos É Difícil, mas é pior ainda, né Tá difícil, cara A gente já tem isso ainda Fé 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 Aí morre eu, morre o presidente, morre todo mundo, né? Já tentou quebrar as ruas pra ver se é melhor, a polícia ela corre mais do que eu, entendeu? Então, se for correr contra ela, o certo mesmo é ir perto dos carros, né? Mas tem hora, cara, que não vem nenhum carro na frente, cara, entendeu? Pra lá bater. Mas o único problema é isso. É tão bravo o famoso pegar nesses cantinhos das construções. Se estiver continuando essa fase sim, sexta-feira continua, até passar, até zerar. Lembrando que eu estou usando difícil, né? Então, demora um pouco. Nem assim, cara. Olha isso, cara. Parece que o meu carro está em câmera lenta, né? Parece que o meu carro está em câmera lenta, cara. Não, 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 não. É assim mesmo, cara. Essa missão é assim mesmo. Olha que eu não cheguei nem na metade ainda, tá, pessoal? Não cheguei nem na metade da missão. Então, tem o que eu não cheguei nem na metade da missão. E se não a gente devia por aqui ó Um detalhe, está chovendo também, esse detalhe também, que a chuva é pior ainda Quando está chovendo é pior pessoal, tá vendo só, quando está chovendo, qualquer toque, ele vira de lado É insano pessoal, é insano É insano Complicado né cara A pessoa está falando que esse jogo aqui, quem zerou esse jogo, quem zerou esse jogo, já sabe né pessoal, já sabe né Eu zerei fácil e normal né, difícil eu nunca zerei, eu estou tentando agora né Estou tentando agora Cara, eu vim aqui pessoal, o que eu acho, na minha opinião É as Brits E aí GLD Tudo bem meu amigo Eu acho que as Brits aqui é mais chato cara O jogo fica lento O jogo fica lento Eu falo essa frase, aí é complicado Muito complicado Obrigado Ricardo Vocês viram né pessoal, vocês viram né Ah é apelação cara, que loucura Um detalhe, vai ficar escuro também Acaba a energia né, a energia acabou Na cidade GLD Brabo falou já era Já era pessoal, então pessoal, vai ficar para sexta-feira tá, ok Sexta-feira a gente vai continuar Onde a gente parou Ok, sexta-feira Vamos Continuar A gente vai zerar Super Estamos no difícil Última missão Beleza Próxima sexta Beleza pessoal, obrigado E em cima aí Pessoal que deixaram as doações Live Amanhã não tem Tá pessoal Teremos só domingo agora Domingo de Páscoa Desafio no Yu-Gi-Oh Tá Eu vou tentar fazer um desafio de Páscoa Aí bem especial Beleza Boa noite GLD Boa noite Renato Boa noite Fábio Boa noite Todos que ficaram até o final As que boges É É isso aí Valeu pessoal Obrigado tá Então amanhã Não teremos live Mas no domingo Especial Yu-Gi-Oh Desafio de Páscoa Valeu pessoal Tamo junto Obrigado Deus abençoe a todos aí Bom final de semana Boa Páscoa pra vocês aí Tá Valeu Uou Boa Páscoa pra vocês aí Boa Páscoa pra vocês aí Boa Páscoa pra vocês aí Bom final de semana Boa Páscoa Boa Páscoa pra vocês aí